Rony, Zéqui encara a marcação, faz o chute cruzado e olha o rebote! Que chance! Perdeu o Cascavel, excelente jogada do Humberto, domínio de bola do Batista, ele faz o passo, olha o giro para o chute! Do Jorginho o chute perigoso, defendeu o Kelvin, belo giro do Jorginho, soltou a bomba, Kelvin faz a defesa! Olha o passe, vai pintar o primeiro, Kelvin! Toma muita distância Carlão, vem na bola, pé direito, Carlão para fora! Perdeu a chance no tiro, Carlão perdeu a chance, Cascavel cresceu, Andrei que entrou no gol aí só para defender esse tiro. De novo Carlão contra Andrei, vem na bola, Carlão! Não é possível! Segundo tiro da equipe de Cascavel, o segundo erro do Carlão, de novo a bola vai para fora, ele tenta tirar demais do Andrei que cresce novamente, melhor para a equipe da Soeva! Aí o trabalho do Lima, recuperação da equipe da Soeva, Lima bateu, defendeu! André Deco! Contra-ataque perigou! Aí o trabalho da equipe, de Cascavel. Jogada individual, bonita Carlão! Gol! Gol! Do Cascavel! E é um golaço de Carlão! Você vê como é o tal do futsal, hein? O Carlão teve dois tiros livres para fazer o gol, perdeu os dois, mandou para fora, mas ele tem personalidade, encara a marcação, foi para cima do Valdim, drible de corpo, fez um chute cruzado, essa não deu para o Kelvin. Nove segundos para a Soeva tentar o empate, ou então o Cascavel vai sair com a vitória, olha o chute para fora! E aí E aí E aí